Só passar e lembrar que é o bonde que arranca tu E que mancha as bebê de luz Pitbull tá na rua mordendo adiante É nóis que se lesiona danada por mim Que ela passou de palma aí É o Tomás Guardi a GZ hoje eu vou GZ No golpe da gata eu não caio outra vez Uma maloqueira original Vários paga pau Elas passam mal falando de nós E nós antiga, nega, vavó Tô queimando um rude, motoveloz Quem que nós passa e deixa elas pousada Quer dar um giro na nave lacrada Tá sem homem pela madrugada Vai pro resumo, quer saber de nada Ela trava, ela joga na cara do traga essa bunda Eita menina perversa pulou de teste E agora tá pro rush Bola mais um Fuma, ué Deixe o bumbum Fuma, ué Dentro da minha X6 Fuma, ué Fuma, ué De louva na cara a chave mó brega E a escolhida tá de braga Dentro do poçante ela tá No teto solar E o verde na blanche subindo pra mente E me fez pensar Quanto diabo essa mina aguenta? Mais de 50G pra carburão Quando ela fuma ela fica foguenta Tá com a tropa do Fafá Poucos disseram que eu ia estourar Toma, 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 toma Toma ciência que o pai tá no toque Enquanto o sol no raio a potaria segue Então toma, 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 toma Toma juízo menina tá cortando a noite, já tá jadenalina É que tem a XC, tem a X6 A terra X que não lançou ainda Na minha garagem eu fiz a coleção No meu pescoço eu lancei uns cordão Na minha voz eu lancei uns defraus Todo dia é só comemoração A todas quebradas, uma referência Tô cantando as fases, gravando as vivências Jogando essa porra de jogo com inteligência Eu não quero viver de aparência Carimba, ué Que é nóis que tá? Se não tá nóis, a voz tá lá Só pra lembrar Que é nóis que tá É nóis que tá É nóis que tá Carimba, ela passou de Balmain Ela olhou, eu também Guardei a XC, hoje eu vou te defender No golpe da gata eu não caio outra vez Bola mais um, fuma, ué Neste pro mundo, fuma, ué Dentro da minha XC Calma, calma que esse gamp eu sei Me veio só da multa, inveja sua Me viu vencendo e quer me brecar Dentro da Porsche tocando Balmain Fumando um arse junto com o Fafá Aturou surta, nadal surfa Fala mais alto, não deu pra escutar Acatou morre que essa estrofe não é estrogonave pra tu degustar Já pulei com a traca de busão Hoje eu tô fazendo todas essas bunda pular Já passei dez vezes no cartão Agora meu visa canta em todo lugar Na sua mente acabei de alugar No triplex tô morando lá Tô junto com o Rari e com o Fafá Fazendo sua mente roletar Fazendo sua mente hit lá Ela passou de Balmain, eu também tô bem pago pra ninguém De Mercedes-Benz, contando as G100 Sempre vou além, perguntando quem tá querendo pa Perguntando quem tá querendo dar Perguntando quem quer me arrastar Perguntando quem? Passei no baile de Balmain, tocando o terror Sempre nos traje, o auge, ela que eu tô Passei no baile de Balmain, tocando o terror Sempre nos traje, o auge, ela que eu tô Se for pra sua pulmão, nem me chama Olha, meu bolso tá cheio de grana Posso marchar, beber o que eu quiser Mas só ela que deitar na minha cama Tira a parte de baixo Ficou de quarto com a camisa da Balmain Quase que eu me empolgue, se eu jogo o teto Se não tem de velho, eu nem 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 melhor, nem pior Não desmereço ninguém Se acha bom, faz melhor Que aí nós vai ver quem é quem Tiné linda, meu da AD Com a camisa da Balmain Foi na comunidade que ela melhor, eu olhei também Nós só canta a verdade, na minha garagem tem a XC E vocês que desacreditam, pau no cu de todos vocês Ela passou de Balmain, ela olhou, eu também Guardei a XC, hoje eu vou te defender No golpe da gata, eu não caio outra vez Ela passou de Balmain, ela olhou, eu também Guardei a XC, hoje eu vou te defender No golpe da gata, eu não caio outra vez Foi mais um, fuma, ué Dentro da minha a XC Calma, calma que esse gol eu sei Ela passou de Balmain, ela olhou, eu também Guardei a XC, hoje eu vou te defender No golpe da gata, eu não caio outra vez Foi mais um, fuma, ué Mais um, fuma, ué Dentro da minha a XC Calma, calma que esse gol eu sei Na noitada que ela se amarra, beca e te exala Fumaça saindo da nave Digito girando na minha conta igual ponteiro do batec desbravando SP Forte, preta, banco, caramelo Com a mais alta vestida de Balmain Ela joga na cara do preto Atiçada sabendo que nós temos Essa malandra eu fico vicioso Ela aceita hoje, amanhã quer de novo Sem sentimento, jogando seu jogo Chamarra nos quebradas, cheio de ouro De ponta a ponta, marcando o X De longe a XC, a troca vem ser Sabi que é nóis que te faz feliz Na base ela vai subir e descer De ponta a ponta, marcando o X De longe a XC, a troca vem ser Sabi que é nóis que te faz feliz Na base ela vai subir e descer Era pra Deus e oi prame É o alto de Balmain Qualque a seu eu vou te defender No golpe da Gato e eu não cai outra vez É o alto de Balmain Me veio só da multa, inveja sua, me viu vencendo em que me brecar Dentro da porte tocando balneio, fumando um arco junto com o papá A cura oculta, nada ao sur, pra falar mais alto no seu...